A gente inicia essa edição com a triste notícia da queda do avião que levava a equipe da Chapecoense na Colômbia, onde o time disputaria a primeira partida da final da Copa Sul-Americana. Ontem à noite, a delegação seguia para Medellín, e por volta das 10h15 de Brasília perdeu contato com a torre. A aeronave caiu perto do aeroporto de Rio Negro, próximo a Medellín. 81 pessoas entre passageiros e tripulação estavam no voo. Três jogadores, uma aeromoça e um jornalista sobreviveram. A informação do número de mortos chega a 76, mas até o momento 25 foram confirmadas. Entre os jogadores que estavam na aeronave, um sergipano, o zagueiro Tiego William. Ao longo do Balanço Geral Manhã e durante a nossa programação, a gente vai trazendo mais detalhes sobre essa tragédia. Inclusive, a gente recebe aqui no estúdio o nosso comentarista esportivo Raimundo Macedo, me acompanha aqui. Bom dia, Macedo. Que notícia ruim, né? Um abraço. O mundo esportivo acordou com essa tragédia, essa notícia triste, né? Lamentavelmente, esse seria o jogo mais importante da vida da Chapecoense. Pois é, com 76 mortes confirmadas. É verdade. Inclusive, o general da Colômbia, o José Acevedo, já confirmava que 76 mortes nessa tragédia envolvendo a delegação da Chapecoense. É com muita tristeza que a gente recebe essa notícia. Inclusive, um sergipano estava no voo. Ele é titular, um dos jogadores mais importantes da equipe catarinense. Esse seria o jogo mais importante do futebol de Santa Catarina. O Chapecoense tem apenas 43 anos de fundação e chamou a atenção do mundo pela sua organização administrativa. É bom que se fez. O Chapecoense realmente viajava para jogar contra o atleta de Medellín amanhã, pela primeira partida da final da Copa Sul-Americana. E, lamentavelmente, quando saiu de Santa Cruz de La Sierra, o voo não chegou faltando 50 quilômetros para chegar em Medellín. O avião acabou realmente se chocando lá com a região montanhosa e essa notícia triste do falecimento de 76 pessoas que estavam na delegação. O presidente da Federação Catarinense foi confirmado. Também estava no voo Delfino. Inclusive, ele era a oposição da CBF e estava compreendo a delegação também. Faz parte da relação exatamente desse voo, essa tragédia envolvendo a equipe catarinense. Os jornalistas também estavam nesse voo, né? É, até agora, cinco pessoas. Os dois goleiros, o titular e o reserva, o lateral direito, uma comissária de bordo e um jornalista, Rafael Renzi, sobrevivendo exatamente dessa tragédia. É realmente muito triste. Já tivemos há 20 anos um problema seríssimo envolvendo o Corinthians, que ia embarcar no Equador, o avião teve um problema, bateu no muro lá do aeroporto, mas, graças a Deus, não houve problema de morte. E agora, né? Já tivemos essa notícia ruim do Chapecoense. Outros acidentes já aconteceram envolvendo a equipe de futebol. A exemplo da Aliança de Lima, da seleção da Dinamarca, do Torino, que foi jogar uma partida amistosa em Portugal e a delegação, realmente, toda ela acabou se envolvendo num acidente e o time realmente se esfacelou. Agora, pergunta. E o jogo vai acontecer? O jogo seria amanhã. A Comebol já cancelou a partida, não há condição a essa comoção no mundo. A Chapecoense ganhou destaque pelo sucesso que conquistou dentro de campo e, lamentavelmente, faliu o jogo mais importante da sua vida e acabou nessa tragédia. Raimundo, a gente volta daqui a pouquinho a falar, infelizmente, ainda sobre essa tragédia, daqui a pouquinho no Balanço Geral Manhã, tá bom? Tudo bem. Nós vamos voltar a falar da queda do avião onde viajava o time da Chapecoense. Vem pra cá porque é o seguinte, a repórter Aline Aragão está na casa de familiares do jogador Tiego, o zagueiro da Chapecoense, e ela conversa agora com a gente. Oi, Aline, bom dia pra você. Bom dia, Diego Barros, bom dia a você que nos assiste. Na verdade, um dia triste, né, Diego, com essa notícia, a polícia de Medellín confirmou, então, 76 mortos, apenas 5 sobreviventes. A gente está nesse momento, como você disse, em frente à casa onde morava o William Tiego de Jesus, de 30 anos. A todo momento, familiares chegam, amigos também, acho que eles estavam esperando alguma notícia. Uma pessoa acabou de passar mal lá dentro, a gente viu algumas pessoas correndo pra lá com o aparelho pra ferir a pressão. Tem choro lá dentro, é muito sofrimento, estão todos muito consternados. Eles não, ninguém quer falar sobre o assunto, a gente entende esse momento de dor dos familiares, que acabaram de receber, então, a confirmação da morte do William Tiego. Ele, que tinha 30 anos, estava jogando na Chapecoense desde o ano passado. Ele era zagueiro da Chapecoense, foi revelado aqui pelo Sergipe, pelo time de base do Sergipe, passou também pelo Bahia, pelo Grêmio, e como eu falei, desde o ano passado estava jogando na Chapecoense. Diego, a gente fica por aqui acompanhando todos os detalhes desse triste dia que todos nós estamos vivendo. É com você. Obrigado, Aline. Triste dia mesmo. E aqui comigo já está de volta Raimundo Macedo. Macedo, o avião que caiu, ele tinha 17 anos de uso, se partiu em três pedaços. Segue aí, porque eu estou aqui... É verdade, é uma comoção. Veja bem, no jogo Chapecoense-Palmeiras, as emissoras já acompanhando o jogo, estavam falando que a logística do voo seria a Chapecoense depois da partida, logo cedo na segunda, iria de voo fretado até Medellín, para jogar amanhã contra o Atlético Nacional. De repente, as autoridades nacionais da aviação não permitiram esse voo fretado. A Chapecoense sempre viajar nesse voo, inclusive é um avião que transporta a seleção da Argentina, um avião seguro, mesmo com esse tempo, com 17 anos. A verdade é a seguinte, ninguém foge do destino. Lamentavelmente foi a Chapecoense um time brasileiro envolvendo os sergipanos. Realmente é com muita tristeza o mundo inteiro. Inclusive o Grêmio, que vai disputar amanhã a partida contra o Atlético, na final pela Copa do Brasil, solicitou da CBF a transferência do jogo. Ninguém vai ter condições psicológicas de enfrentar uma partida de futebol. Tiego, eu vi Tiego quando chegou no Sergipe. Esse garoto aí, conhecido por Willian. Tiego é que ele foi jogar no Grêmio, e como tinha outro jogador por nome de Willian, então ele que era o mais recente, então teve que mudar de nome. Passou a ser chamado Tiego. Tiego foi revelado por Marcílio. É um garoto que continua buscando jogadores e revelando para o mundo, para o futebol realmente internacional. E ele chegou a passar pelo time das divisões de base, foi guindado à condição de titular na época de Vinícius Saldanha, que descobria o talento desse zagueiro, foi titular logo, logo, ele foi vendido em 2005 para o Grêmio Futebol Porto Alegre. Inclusive, né, o Tiego, ele estava já sendo sondado para ir para o Santos. E então, rapaz, ontem eu conversando com o Otacílio, meus colegas do dia a dia de bate-papo, a gente falando do interesse do Santos, que iria anunciar, após a rodada final domingo do Campeonato Brasileiro, a contratação desse zagueiraço, que despertou também interesse não só da equipe do Santos, o próprio Flamengo tem interesse em contratá-lo, porque o Willian, além de ser um bom zagueiro, é artilheiro, pela boa estatura que tem. E o mundo esportivo perde um grande zagueiro. Nós, sergipanos, estamos muito tristes, com essa tragédia envolvendo a Chapecoense, que vitimou também esse grande atleta sergipano, o Willian Tiego, que começou sua carreira aqui em nosso futebol. Bom, continua aqui, Macedo, por favor, porque é o seguinte, vem aqui, Naum. O Sergipe divulgou nota de pesar. Eu vou ler essa nota para vocês. O Clube Esportivo Sergipe, com uma profunda e imensurável tristeza, lamenta o acidente da Chapecoense e torna público a solidariedade em um momento difícil da história do futebol brasileiro. As notícias dão conta de que os sobreviventes são poucos e entramos em uma corrente de oração para que mais sobreviventes sejam encontrados. Nos unimos em orações por todos os atletas, como também pelo zagueiro Tiego, que foi revelado em nosso clube. Raimundo. Pela vegetação fechada, inclusive as autoridades da Colômbia têm passado essas informações para nós, brasileiros, eles vão encontrar dificuldade. Está chovendo muito na região. O Chapecoense, a delegação, fez uma escala em Santa Cruz de Lacerra, que também é o aeroporto acanhado, eu conheço. É realmente muito complicado e essa região é perigosíssima. E, lamentavelmente, perde o futebol a Chapecoense, um clube que é administrado por empresário de Santa Catarina. Eu disse há poucos instantes, você tem apenas 43 anos de fundação, é um exemplo nacional de modelo de se administrar futebol e a Chapecoense faria exatamente o seu jogo mais importante. O primeiro time de Santa Catarina a participar de uma final de um campeonato sul-americano, um jogo internacional. Realmente, há essa comoção nacional, essa comoção mundial, exatamente com essa tragédia que aconteceu na madrugada de hoje lá na Colômbia. Raimundo, daqui a pouco eu conto com você mais uma vez. Tranquilo, estamos aqui às ordens. Vamos voltar a falar da queda do avião da Chapecoense. Eu volto a chamar a repórter Aline Aragão, que está em frente à casa do zagueiro. Vem para cá que a gente vai direto com a conexão com ela. É com você, Aline. Isso mesmo, Diego. A gente continua aqui em frente à casa dos familiares do William Tiego. Todo mundo muito abalado ainda com essa notícia que deixou todo mundo aqui sem chão. Não param de chegar amigos, familiares. O Diego, ele tinha, era casado, deixou então duas filhas. Eu vou conversar aqui com um amigo de infância dele, Carlos, que está aqui. Carlos, como era o Diego? Ele sempre estava por aqui? É, sempre final de ano. Ele sempre vinha para Aracaju, né? Para rever os familiares e amigos, né? A gente sempre estava com ele no final de ano e estávamos esperando o retorno dele aqui para Aracaju. Uma notícia como essa deixa todo mundo aí sem chão, né? Ninguém espera uma notícia como essa. Sem chão. A gente está sem chão mesmo, porque recebemos essa notícia nas primeiras horas da manhã que o avião fretado pela Chapecoense sofreu essa tragédia, né? Então deixamos, deixamos a gente todos abalados mesmo, sem chão mesmo. Até alguns minutos a família ainda tinha esperança, mas parece que chegou a confirmação, então, da morte do Tiego. É, pelas redes sociais, algumas redes sociais informaram que ele estava bem. Isso aí fez a gente melhorar um pouco, né? A estima, né? Mas quando veio a notícia oficial que o nosso William Tiego deixou a gente, né? Muito obrigada pela sua participação, meus sentimentos. É isso, Diego. A gente segue aqui. Então a gente também teve a informação de que a avó do Tiego, que também está aqui na residência, acabou de passar mal, foi solicitada, então, uma ambulância do SAMU. A gente continua aqui acompanhando todo o movimento aqui na porta do zagueiro William Tiego. Diego, é com você. Obrigado, Aline, mais uma vez. E mais uma vez também a gente recebe aqui no estúdio Raimundo Macedo. A gente aprendeu no interior que a pessoa que é responsável, né? Tiego era, assim, como a figura principal de toda a família. O sucesso dele, ele foi extensivo aos irmãos, aos amigos, à família dele. Tiego era um jogador muito importante. E ele iria se apresentar ao Santos na próxima semana. Outra coisa, nessa delegação, além de Tiego, Caio Júnior estava praticamente acertando com o clube de regatas Vasco-Guragama, que demitiu ontem Jorginho, né? Cléber Santana, jogador importante. O Kempis também já estava sendo pretendido por outras grandes equipes. Aliás, diante do sucesso da Chapecoense, evidentemente que a diretoria teria um pouco de trabalho, porque muitos jogadores seriam realmente negociados com outras equipes. Tiego realmente vai deixar saudade. Ele já tinha, inclusive, confirmado sua participação todo final de ano. Existe uma confraternização no João Lora de ex-atletas do clube e jogadores que estão espalhados pelo mundo afora. No ano passado, o Tiego participou e outros e outros que vieram. Ele já tinha confirmado, solicitado da direção do Sergipe o estádio para brincar, fazer um jogo de Natal realmente festivo. E, lamentavelmente, a gente toma conhecimento, acordou com essa notícia, com essa tragédia. É a vida, é a correria, né? Além de jogadores, de dirigentes, cronistas esportivos também, né? Que iam fazer a cobertura da partida, também perderam a vida. Realmente, o Brasil está de luto, o mundo está de luto, exatamente com esse triste acontecimento, a queda do avião, que levava exatamente a delegação da Chapecoense, a conhecida linguiça Tômica, né? É uma região de frigorífico lá e era o apelido, exatamente, desse time. Muitos jornalistas, radialistas, cinegrafistas, todos indo, inclusive, O famoso isso ali, rapaz, que serviu de professor para muitos e muitos colegas, repórter cinematográfico. É com muita tristeza. Realmente, uma notícia como essa, uma trajeira como essa, entristece não só que é no mundo esportivo, mas pessoas da família, outras pessoas que são fãs, exatamente do trabalho do repórter cinematográfico e outros colegas do rádio, narradores, comentaristas também, se for exatamente nessa trajeira. Continue aqui, porque é o seguinte, Raimundo, vem aqui para um, por favor. Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol manifestou a sua consternação. Informou que está em contato com a Comebol, autoridades locais e representantes dos clubes em busca de mais informações. Antes de quaisquer possíveis medidas, quanto ao andamento do futebol brasileiro. E encerrou dizendo, manifestamos a nossa solidariedade e direcionamos nossas orações aos passageiros e tripulantes do voo. É isso, né? Como a gente estava comentando aqui desde o início desta edição do Balanço Geral Manhã, desse sentimento que tomou conta do mundo, de tristeza, não tem como, gente. Uma tragédia como essa, não é verdade, Macedo? A gente fica buscando uma explicação. A verdade é essa. É realmente muito triste. É um fato realmente muito lamentável. Pena que envolve um clube brasileiro, que envolve exatamente uma equipe que faria o jogo da vida, que seria essa decisão internacional. Raimundo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Obrigado.